Nós vamos começar aqui com Ré sostenido com Fá menor, né, na verdade. Eu pus o capotrace aqui na quarta casa, pra mim não cansar muito a mão, porque é pestando o tempo inteiro essa música. Nós vamos começar com Fá menor. Não me deixe aqui. Aí agora, Dó sostenido maior. Já não suporto mais. E aí volta pra Fá menor e continua essa mesma sequência, no começo inteiro. Viver assim, preciso ter você perto de mim. Tô aprendendo a amar. Aí nessa parte você vai fazer Sol sostenido maior. Amar, amar. E agora, Ré sostenido maior. Amar. Se você tá gostando dessa videoaula, deixa seu like. Faz sete anos que eu produzo o vídeo aqui pro YouTube. Então, assim, em forma de gratidão, né, pelo conteúdo que eu tô entregando aqui, dá um likezão aí. Aí nós vamos fazer Dó sostenido maior. Eu, eu, eu. Sol sostenido maior. Quero você. E Ré sostenido maior. Aí continua a mesma sequência. Eu, eu não consigo me esconder. Eu, eu. Aí aqui você vai pular direto pro Ré sostenido maior. Aí nós vamos fazer Fá menor. Vou viver. Dó sostenido maior. Começar. Sol sostenido maior. E Ré sostenido maior. Vou viver. Fá menor. Dó sostenido menor. Sol. Pra te amar. Sol sostenido maior. E Ré sostenido maior. É rápido essa transição, ó. Fá menor. Dó sostenido maior. Sol sostenido maior. Ré sostenido maior. Vamos tocar tudo junto agora? Não me deixe aqui. Já não suporto mais viver assim. Preciso ter você perto de mim. Tô aprendendo a amar, 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 amar. Eu, eu. Quero você. Eu, eu. Não consigo me esconder. Eu, eu. Eu, eu, eu. Vou viver. Vem recomeçar. Vou viver só pra te amar. Com você quero ficar. Vem dizer que me ama, me ama, me ama. Sei que errei. Confesso que eu te magoei. E tudo que vivemos não esperei. Tipo, se acaba assim, assim, assim. Eu, eu. Quero você. Eu, eu. Eu, eu. Não consigo me esconder. Eu, eu. Eu, eu, eu. Vou viver. Recomeçar. Vou viver só pra te amar. Vou viver só pra te amar. Com você quero ficar. Vem dizer que me ama, me ama, me ama. Vou viver e recomeçar. Vou viver só pra te amar. Vem dizer que me ama, me ama, me ama. Vem dizer que me ama, me ama.